Corre, vem ver o sol Vem contemplar o dia azul que faz Vem sentir essa paz Vem pra eu amar você Vem começar a viver Sinta os raios de luz Se liberta da cruz Sofrer sem precedentes É coisa inconsequente Vem sorrir comigo Entrego o corpo ao sol Estou no velho paiol Se apronta e vem pra cá Eu sei que vai gostar Eu tenho um mundo lindo pra te mostrar Mas é preciso querer se entregar Tem tanta coisa acontecendo no mar E você não está pronta pra navegar Eu só queria uma chance de ser teu amor e poder No teu corpo morar Vem pra mim Vem pra mim Deixa eu te enlouquecer Seja prazer Vou provar Você não vai querer voltar Você não vai querer voltar Você não vai querer voltar Você não vai quererr E você não vai quererР